Sejam muito bem-vindos! Neste momento eu vou falar sobre leis da prosperidade, leis da riqueza, do dinheiro, que é o que eu mais amo falar. Eu adoro porque essa é realmente a minha história. Tudo que eu mais estudei, tudo que eu mais fiz na minha vida foi estudar sobre prosperidade, sobre abundância, porque esse era o meu sintoma. E eu sou Elayna Urives, eu sou treinadora mental, sou reprogramadora mental e eu quero também pedir para que você já dê aí o teu like, o teu joinha. O YouTube entende pelo número de likes, pelo número de joinhas, que é um conteúdo relevante e ele encaminha para as pessoas que nesse momento estão vagando sem destino no YouTube. Tem pessoas que são especialistas em emagrecimento, algumas que são especialistas em saúde, outras que são especialistas em hipnose, em terapias, em programação neurolinguística. Todas essas pessoas, de alguma forma, ao curar do seu sintoma, chegaram no seu propósito de vida. Ao curar o meu sintoma financeiro, que é uma vida com, ou seja, literalmente uma morte em vida. Foram cinco anos de extremo sofrimento, de muito caos. Eu passava praticamente... Primeiro eu passei um ano e três meses chorando. Eu chorei todos os dias na minha vida. Por que que eu me lembro? Porque era o tempo de amamentação da minha filha e até eu realmente saí pela primeira vez dentro de casa. E as coisas pioravam cada vez mais. Por quê? Porque eu era vítima, porque eu era culpada, porque eu entrei num processo de autodestruição, de dependência emocional total. Então, isso foi destruindo a minha vida, mas não existia um manual para que eu pudesse compreender isso. Tudo aquilo que hoje eu sou, sou uma cientista, estudei com os melhores do mundo, tenho realmente formação e competência para fazer aquilo que eu faço. Mas o mais importante é ter passado pela experiência, ter feito o caminho e essa experiência me tornou quem eu sou. Essa experiência hoje, ou seja, ter feito o caminho, ter compreendido sobre as leis do dinheiro, sobre as leis do universo, ter me tornado o que eu me tornei, é o que eu ensino para as pessoas exatamente como eu fiz. E se eu conseguir, a compreensão que eu tenho é que todas as pessoas conseguem. Aqui nós estamos falando de leis cósmicas. Então, a lei do mentalismo, que quando você usa errada, você destrói tudo na tua vida. Porque o universo, ele é mental. E nós existimos na mente do todo, na mente de Deus, para o universo nós somos deuses. O universo não nos decodifica como pessoas, mas como parte dele, como um organismo vivo, parte do universo. Então, aquela parte de nós, que ela é divina, faz o mundo e tudo o que há nele. A lei do mentalismo diz que tudo o que está em cima é igual ao que está embaixo. Então, significa que o todo é mente, o universo é mental. Isso é a lei do mentalismo. Por que dualidade reversa? Porque quando você não usa, dá tudo errado. Porque tudo o que está em cima é igual ao que está embaixo. Tudo o que está na tua mente, na tua tela mental, é igual ao que você vai experienciar, o que você vai manifestar. Então, se você tem um pensamento de pobreza, de baixa autoestima, de culpa, de depressão, de tristeza, de julgamento, a tua vida será apenas isso. Então, você destrói, sim, todos os teus sonhos. Todos nós estamos cocriando nossa realidade, né? Você cocria a sua realidade. Sim, porém, nós somos uma mente coletiva. Eu estou criando a minha realidade. A Jaque é dela. A Vânia é dela. As duas estão aqui na minha frente. Cada um está criando a sua realidade. E aí, nós estamos compartilhando nossas realidades com um infinito número de pessoas ao nosso redor, que estamos entrelaçados quanticamente. Eu estou criando a minha, mas eu tenho o Fernando, os meus filhos, eu tenho os meus pais, os meus irmãos, os meus primos, meus funcionários, esposos dos meus funcionários, filhos dos meus funcionários, tio dos meus funcionários, vizinho dos meus funcionários, o cara aqui da loja, o cara... Todos nós, o motorista da empresa, todos entrelaçados quanticamente, construindo os seus universos. Então, nós somos um todo. E esse todo somos nós. Você não é nada sozinho. Todos nós somos um. A soma disso tudo sou eu. Então, quanto mais alta a minha energia, quanto mais consciência eu tiver, quanto mais consciência, quanto mais consciência, mais sucesso eu tenho. Mas eu compreendo aonde eu estou, para onde eu estou indo, como chegar lá. Como influenciar todas essas consciências para que eu conquiste todos os meus sonhos. Todas as pessoas devem jogar no teu time. É como se você falasse assim, ó... Ai, mas a minha mulher, ela é contra a minha profissão. Ela não quer que eu... Sei lá, muito por que você faça aquilo que eu faço, tá? Porém, a pessoa que está com você, ou tua mãe, ou teu pai, ou teu cônjuge, ele é contra o que você faz. As pessoas só são contra aquilo que nós fazemos. Elas são... Elas só são contra os nossos sonhos. Por que eu estou falando sobre isso? Faz sentido para você? Se eu tenho um sonho, eu crio a minha realidade. Mas a energia das pessoas que estão ao meu redor vai influenciar. Eu e a Jacque tivemos uma conversa sobre isso hoje à tarde quando eu estava no aeroporto. Ela é minha sócia. Então, para eu conquistar os meus objetivos, nós duas precisamos estar alinhadas. Os meus sonhos precisam ser o sonho dela. Eu vou conquistar aquilo que eu quero se o sonho dela for diferente? Vou. Mas eu vou demorar muito mais. Fez sentido? Então, eu preciso com que ela esteja no meu time. Eu preciso alinhar os nossos objetivos, alinhar as nossas metas, para que as nossas metas sejam nossas. É óbvio que ela tem muitos outros sonhos. Eu também tenho sonhos. Que são... Que seguem outros caminhos, digamos assim. Talvez ela queira... Vamos lá. Talvez eu queira ter uma outra empresa num outro segmento. Não é o dela. E ela nem tem interesse nisso. Ótimo. Isso é muito legal. Mas nós temos objetivos em conjunto. E eu vou alcançar os meus objetivos mais rápido. Quando ela, que é minha soça, que trabalhamos juntas, estivermos alinhadas. Quando os meus sonhos são os dela também. Onde eu quero chegar? Vamos supor você e teu marido. Você e tua esposa. Quando as pessoas são contra os nossos sonhos. Olha a grande charada que você vai entender agora. Quantas vidas serão salvas nesse momento. As pessoas só são contra quando elas estão competindo com o teu sonho. Só isso. Se ela faz parte do teu sonho, ela está do teu lado. O Fernando, ele mora comigo. Se eu tenho um sonho, mas ele está fora do meu sonho. Ele vai ser contra. Ele vai competir com o meu sonho. Mas se o meu sonho, ele faz parte desse sonho. Ele está inserido no meu sonho. Ele faz parte. Ele vai me ajudar a conquistar. Do contrário. Se ele não faz parte do meu sonho, ele vai competir com o meu sonho. Vai me impedir com que eu realize. Porque ele está competindo com esse sonho. Então, muitas vezes, nós queremos ser apoiados. Nós queremos que essas pessoas estejam ao nosso lado. Nós queremos o apoio do pai, da mãe, dos nossos relacionamentos. Até mesmo dos nossos filhos. Só que a comunicação, o nosso sentimento não é de aprovação. A primeira pessoa que está nos rejeitando somos nós mesmos. Nós temos medo de não ser aprovados. Medo de não dar certo. E é exatamente essa informação que está sendo devolvida para você. Então, existe a questão de você ajustar o teu sonho. De você acreditar que você é capaz, que as pessoas estão com você. De você calibrar isso e de você inserir essas pessoas no teu sonho. O que adianta, por exemplo, eu ouvir uma seguidora, né? Ah, porque meu sonho é mudar de cidade, mas os meus filhos não querem. Meu marido não quer. Você tem um sonho e ele tem outro sonho. Vocês estão desalinhados. Você pode cocriar essa realidade? Pode. Vai ser muito mais energia, porque não é o sonho dele. E você não pode interferir no livre-arbítrio dele. Então, quando você alinha esse sonho, as pessoas fazem parte. Se você é um treinador, se você entra ao vivo, se você tem que estudar muito para fazer aquilo que você faz. Para conquistar o quê? Para chegar aonde? O quanto essa pessoa faz parte desse sonho. Então, quando você soma e você insere ela no teu sonho, faz parte. Ela passa a te apoiar, porque passou a ser um sonho dos dois e não um sonho individual. Esse, para mim, é a grande charada para você alinhar essa energia. Porque isso tem tudo a ver com prosperidade, com dinheiro, com abundância. Que é o alinhamento vibrátil que é necessário para que você possa realmente prosperar e conquistar os teus sonhos. Então, eu preciso alinhar aquilo que eu estou vendo, que é o que está em cima. O que está em cima? O que está no meu unulograma? O que está na minha projeção mental? Na minha projeção mental, eu preciso ter uma imagem, um arquétipo de mim, de poder. Uma imagem minha, congruente com aquilo que eu quero me tornar. Então, eu preciso calibrar essa imagem para que eu possa me tornar isso. Se você não tiver a matriz divina de quem você está se tornando, aquela realidade não existe. Uau, isso é muito forte. Exatamente isso. Toda a realidade manifestada, toda a realidade manifestada. Ela precisa de uma matriz divina. Esse vaso nunca estaria aqui se eu não tivesse cocriado ele. Eu acho lindo um arranjo de rosas. É um arquétipo de prosperidade, é um arquétipo de amor. E você vai entender por que ele está aqui. Por que existe essa cor? Por que existe essa rosa vermelha? Por que existe esse vaso dourado? O que tem tudo a ver com o alinhamento dessas leis. Porém, eu visualizava um gigante vaso dourado. Eu criei a matriz e eu simplesmente manifestei. Tudo existe uma matriz. Então, o uso errado dessa matriz destrói os seus sonhos. Cria o caos. É uma dualidade reversa. Ok? Então, essa foi a primeira lei. A lei do mentalismo. Olympico Bad�만, vem o deputado para ... Diapositivo, não aceite ou limpo. Avenida Cafébaarécommerce, 4 grade 1. Alguém sente-feira. Edu, Edu. Edu ou Edu. Edu, Edu, Edu. Edu, Edu. Edu, 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 Edu. Sou. Edu. Edu, Edu, Edu. Edu, Edu. 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 Edu.